Se tem uma coisa que eu odeio, odeio, é esse YouTube desmonetizando meus vídeos, cara. Que eu faço com tanto carinho, vou lá, faço a capa tudo bonitinho, é foda, viu. Olha só essa merda, cara, olha só essa merda. Acabei de postar o vídeo, não é adequado pra maioria dos anunciantes, a análise solicitada. O vídeo inteiro, velho, o dia inteiro, fiquei com o vídeo desmonetizado, agora eles só vão voltar a monetizar amanhã. Isso é uma putaria, putaria. No básico, no básico, é isso que me irrita no YouTube. Mas agora que eu já tô puto, eu vivo puto também nessa porra, agora eu vou esmiuçar algumas ideias a respeito de muita merda, muita merda que eu ando vendo aí. E se você tá achando que eu vou falar sobre algum YouTube ou atacar alguém, você já pode dar seu dislike e deixar seu comentário dando xiliquinho. Xiliquinho, garotinho. Não sou palhaço pra criar um circo e você ficar dando risadinha, seu otário. E pra quem é meu inscrito aí, fiel, peço que assista o vídeo até o final pra gente trocar uma ideia rápida. Espero fazer esse vídeo o mais rápido possível, sem me estender muito. Primeira coisa, eu já tenho reparado muitos usuários tentando fazer gracinha em intrigas entre canais. Já me mandaram uns prints aí do cara que vem comentar aqui e vem comentar lá. Eu nunca falei mal de canal nenhum aqui no meu... Eu nunca falei mal de ninguém, de nenhum canal aqui no meu canal e também nunca falaria. Por quê, ministro? Por quê? Simples. Simples. O motivo é simples. Eu não assisto. Assisto. Porra. Eu não assisto canal de gameplay. O último canal de gameplay que eu parei pra assistir foi o FA Games, que grava sobre DayZ. Às vezes eu quero assistir uma gameplay, o que é muito raro. Eu assisto do DayZ, que é um jogo muito maneiro e que eu não tenho vontade de jogar. Beleza? Eu não tenho vontade de jogar. Eu também só gosto de assistir. E eu também gosto de assistir raramente o canal do Patriota. É raro. Raro. Raro eu assistir gameplay. Porque o nicho de conteúdo que eu procuro é outro. 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 Animal. Animal. Retardado. Eu não assisto gameplay. Você conhece... Não, deixa eu fazer aqui. Você conhece o Zezinho da padaria? Ele grava rules. Não conheço, brother. Você conhece o João do Caminhão? Ele também grava NightZone. Nunca ouvi falar. Você conhece a Maria do Barro? Ao ler o barro, ela grava jogos parecidos com o céu. Ah, já ouvi falar, mas também não assisti, não. Você é amigo do Orlando Nóbrega? Vocês podiam gravar juntos. Não sou amigo do Orlando, não, brother. Eu não tenho amizades no YouTube e isso não é desumildade. Não é desumildade minha. Eu não sou uma pessoa de muitos amigos nem na vida real. Eu não sou youtuber. Eu tenho uma vida... Uma vida muito boa, diga-se de passagem. Sou muito grato a todas as oportunidades que nunca me foram negadas em vida. E infelizmente, infelizmente, eu não tenho tempo hábil para assistir canais de gameplay de Rules of Survival na Fisaut. Eu consumo outro tipo de conteúdo. Muitos de vocês são jovens e ainda não entendem a dinâmica de uma vida adulta. E é perfeitamente normal. Mas nesse vídeo, no vídeo de hoje, eu estou falando eu. Falando sobre mim. Sobre minha perspectiva. O tempo que eu tenho livre, que é pouco. Eu durmo 4 horas por dia, 5. Quando eu tenho um tempinho, eu durmo sentado. Numa cadeira, eu durmo no sofá ali. Rápido, dou um cochilo. O tempo que eu tenho livre, eu dedico aos meus inscritos. Dedico a produzir conteúdo para o canal. Mesmo recebendo o cu do YouTube. Que é isso que eles pagam. O cu. Eu jamais, jamais no meu canal vou parar para responder hater. Porque, além de eu não... Um outro canal aí, o Léo Miura, comentou. Pô, vamos converter o pessoal. Não tem como, velho. Porque eu não me importo. Eu estou cagando na boca desses moleques. Estou cagando. Cagando. Eu não me importo. Essa espécie não merece o meu tempo. Muito menos a minha atenção não vai ter. Nunca vai ter, irmão. Nunca vai ter. Nunca. Nunca. Muitos já até desistiram. Nem aparecem mais no canal. Já desistiram. Ou então assiste e nem deslike não mais. Já desistiram, cara. Porque sabe que não vai ter como. Não tem como. Sou blindado, velho. Beleza? A esses caras, eu respondo. Produzindo mais conteúdo ainda. Muita gente comenta. Também. Eu só estou esperando o dia que o ministro vai ficar puto e esculachar o fulano. Irmão, isso nunca vai acontecer, cara. Nunca. Você vai morrer esperando essa merda. Essa atitude covarde não vai partir de mim. Jamais. Se eu tiver que falar algo, vou atrás da pessoa e falo. Vou lá cobrar. Como sempre fiz. E sempre vou fazer. Eu nunca vou fazer videozinho xingando alguém. Eu não vou trazer essa merda pro meu público. Isso não agrega em nada a ninguém. Prejudica todo mundo. Prejudica o criador de conteúdo. E prejudica quem está assistindo. Os únicos que ganham é uma parcela muito pequena. É 1% ali que quer que todo mundo se foda. Esse 1% quer que todo mundo se foda. Quer que o nego perca o trabalho. Porque muita gente trabalha aí com o YouTube. Quer que o vagabundo perca o trabalho. Quer que o canal dele acabe. Como tentaram derrubar o meu canal, nunca vão conseguir, velho. Porque são insignificantes. É 1%. É uma porcentagem muito pequena, velho. Vocês não fazem barulho. E muita gente comenta. Se eu estou esperando o ministro vai ficar puto. Muita gente não. Meia dúzia. Hoje eu recebi outro comentário desse. Porque eu fiquei puto. Fiquei puto com o teu comentário. Eu não tenho. Absolutamente nada contra ninguém nessa plataforma. Nada. Eu já passei por vários. Vários canais aí que gravam. Que depois que eu comecei a gravar. Aparece essa merda dos meus recomendados. E merda é modo de dizer. Vi que fica aparecendo nos meus comentários. Algumas chegam lá sem interesse. Não aparece mais. Outros eu vejo. Passo ali 30, 20 segundos. Porque eu não fico. Não tem como ficar, velho. Não tem como ficar. Gravam. Gravam vídeo. Gravam lives. Nesses jogos pequenos. Estilo Battle Royale. A maioria é muito bom, cara. Eu que sou chato. A maioria é bom. Eu que sou chato pra caralho. E não tenho interesse. Eu sou chato pra caralho. Não sou um cara legal não, irmão. Eu não sou um cara legal não. Inclusive. Ontem mesmo eu passei por um canal. Que tinha uns mil inscritos. E tinha um conteúdo foda, velho. Conteúdo maneirão. Que grava também Battle Royale. Battle Royale. Olha só o convívio. Falando tudo errado. Que grava também esses jogos, entendeu? E posta lá, faz as edições dele ali. Que deve dar um trabalho do caralho, irmão. Deve dar um trabalho do caralho. Um dos melhores aí que eu já vi. Infelizmente eu não lembro o nome do canal. Porque nego tem mania de colocar um nome mega elaborado. Tipo, Extreme Game Fight to the End. Tipo essas porra assim, tá ligado? E só bagulho escroto. Só nome escroto. Bota uma merda simples aí, ô, compadre. Porra. Tá foda. Aí não tem como. Mas, enfim. Você xingar na internet. É muito mole. Vídeozinho na internet, ganhando os outros. Muito mole. Atrás do portão, qualquer cachorrinho late. Atrás de tretinho, por atenção, viu? Ou seja lá qual o motivo. Beleza? Atrás do portão, qualquer cachorrinho late. E eu já dou um recado. Recebi. Foi igual eu recebi aí. Mensagem de um maluco aí falando que ia do Rio e ia me pegar. Me pegar na porrada. Falei, meu irmão. Dei lá. Os lugares que eu frequento. Horário. Tudo. Só não vou dar meu interesse porque vai ficar mandando o iFood pra cá. Vai se fuder com o iFood. E nem meu número porque vai ficar espalhando meu número aí. Eu vou ficar recebendo um monte de mensagem. Mas fora isso, já deixo o recado. Já deixo o recado a qualquer um. Qualquer um que queira tentar a sorte. Qualquer um. Não gosta. Te odeio. Vou te matar. Porra. Igual eu recebi mensagem de um menor aí. Ah, não sei o que. Eu sei. Eu sei. Onde meu pai. Eu sei que. É. Deixa eu lembrar aqui, velho. É. Meu pai tem uma arma. Eu vou pegar. Vou te matar. Velho. E o pior que deve ser verdade mesmo. Um merda do pai dele. Deve ter uma arma mesmo. É um moleque que sabe que tem uma arma lá. Tomara que ele pegue essa arma e faça uma merda. Que você vai acabar com a tua família inteira, seu desgraçado. Tomara que você faça isso. Porque teu pai e tua mãe são dois retardados de botar um moleque igual você no mundo. Não tem consciência. Deixa uma arma e uma criança sabe onde tá a arma. Tomara que esse moleque faça uma merda, irmão. Tomara. Tomara. Que se foda. Beleza? Tomara que você pegue essa arma mesmo e faça uma merda. Que aí você vai acabar com a tua vida e com a vida de todo mundo que gosta de você, mulher. Porque tu é um merda. Beleza? É isso aí. E deve ser um moleque de 10 anos de idade. E vocês sabem que esses moleques fazem merda. A gente já viu aí. Tem vários vídeos aí dos Estados Unidos, lugares de fora, Canadá, que nego pega uma arma e faz merda. Criança faz merda. Não tem noção da consequência, não. Então faça. Faça mesmo. Bom, não gosta? Quer me encontrar? Eu treino na Smart Fit de Duque de Caxias em frente ao museu das 18h às 19h30. De segunda a sexta. Sábado. Não tem horário. Vou de manhã. Qualquer um que queira bater de frente, quer experimentar, eu vou estar lá, irmão. Vou estar lá. Brota lá. Brota lá. Que eu garanto que você vai sair de lá sem nenhum dente na boca. Nenhum. Eu ainda vou te dar uma moral e vou te levar pro UPA. Brota lá. Que tu vai ver só. Xingar? Mole. Mole. Brota lá. Beleza? É isso aí. Eu nunca na minha vida eu acreditei em inveja. Nunca. Nunca. Eu duvido que alguém vai aparecer lá. Duvido, irmão. Duvido. 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 Mano, se alguém aparecer lá, eu juro, é capaz de eu nem fazer nada. Vou até te dar um abraço, moleque. Que é de uma coragem, vai ser de um... Tem vídeo aí no meu canal? De um ano atrás você pode ir lá. Vai ver meu rosto, vai ver como eu sou, mas eu não tô afrango daquele jeito mais não. Não vai se assustar quando eu ver, não. Então, brota lá. É capaz de eu te dar até um abraço. Mas nem vou te bater, não. É muita coragem o cara fazer isso. Muita coragem. Não ter noção nenhuma do perigo das coisas. Vai ser muita coragem. Vou ficar espantado se alguém aparecer lá mesmo. E tentar me xingar. Vou até dar risada. Acho que eu não vou conseguir, não, velho. Não vou conseguir. Não vou conseguir, não. Vou não. Vai ser a parada mais... Não consigo imaginar. Vai ser muito engraçado, mano. Mas dependendo do meu dia, eu vou dar só uma botada na tua boca. Vou ver se não cai tanto dente. Mas também dependendo da força que eu botar, é capaz de cair logo todos. Mas enfim. Eu nunca acreditei em inveja. Até pouco tempo atrás. Sempre que alguém vier e falar comigo sobre inveja, eu nunca dei muita bola, não. Falava, meu irmão, tu não tem porra nenhuma na vida. Tu nem ninguém. Tu tem inveja. Ninguém tem inveja de tu, não. Tu tá viajando. Falava isso mentalmente. Eu não sou uma pessoa de ficar confrontando, não. Verbalmente eu falava, vai, irmão, deve ser isso aí mesmo. Quando o cara falava lá de inveja, ou a mulher, né? Geralmente a mulher que fala muito disso. Até a gente ter um exemplo escancarado no YouTube da inveja, da inveja do Felipe Neto, sente da influência do Nando Moura, que é uma vergonha, a ponto de satirizar a morte de um filho. feio, 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 feio demais, moleque. Um cara rico, com milhões de seguidores mongoloides, e sentir tanta inveja de alguém que numericamente, numericamente é menor. Mas nem tudo na vida são números ou dinheiro. O que acontece, molecada? Esses canais com muitos inscritos, obviamente é uma porcentagem muito pequena, porque a maioria se traja numa falsa humildade. O cara vê a porra de um número ali, a porra de um número, e muita gente comentando e gostando, e são muitas carinhas numa página, entendeu? São muitas letrinhas. Ele vê aquilo ali, e automaticamente ele acha que ele é o Deus, o detentor da verdade absoluta. Ele pensa que é Moisés, e que vai abrir o Mar Vermelho. Ele pensa que pode decidir quem sobe, e quem desce. Mas essa porra, é só um número, filha da puta, numa página de internet, numa telinha de computador. Beleza? Só um número. Então, esse lance, de vir com uma treta aqui, treta ali, não agrega nada a ninguém. Tretinha atrás de viu, atrás de, de, de inscrito, não vale a pena. Vai pegar muitos inscritos? Vai. Mas vai pegar a corja da corja. A corja da corja. O lixo do lixo. O limbo. Tu vai pegar o limbo. A pior raça que tem, é a gente que se inscreve no teu canal atrás de treta. A pior raça que tem. Todo mundo que comenta aqui no meu canal atrás de treta, eu tô banindo. Tô banindo. É o pior tipo de escrito que você vai ter na tua vida, irmão. Porque ele não gosta de você. Ele quer te destruir, você e o outro cara que tá do outro lado. Ele quer destruir todo mundo. Porque a vida dele é uma merda. Ele é uma pessoa frustrada. Então, ele quer destruir todo mundo. Ele grava vídeo atacando um. Daqui a pouco ele grava vídeo atacando outro, atacando outro, atacando outro. Ele comenta em um, comenta em outro canal. Ele quer que todo mundo se foda. É igual ele é fudido. Beleza? É isso aí que eu tô falando, irmão. Vocês, não deem moral pra isso. Não deem moral. Quando você vê um conteúdo desse muito, muito zoado, assim. Não da moral, irmão. Não adianta vir comentar no meu canal falando de fulano, beltrano. O beltrano falou de você, eu não tô nem aí, velho. Se alguém falou de mim, se um falou do outro lá. Coisa que eu não... Tem nego vindo comentar aqui no meu canal. Coisa que nem tem nada a ver comigo. Pra ver se eu dou um pitaco. Mas não vai rolar. Não vai rolar porque eu não conheço esses canais, irmão. Não posso falar do que eu conheço. O que que eu conheço aí que eu acompanhava um tempo atrás? Canal de Maromba. Porra. Jason, Projeto Giga. Canal foda. Thiago Toguro. Canal merda. Só bagulho sem sentido nenhum. Não gosto. Não curto. Beleza. Já assisti. E tenho minha opinião. Não posso falar da opinião sobre o que eu não vejo, velho. O que eu não conheço. Da opinião sobre o que eu já vi. Beleza? Vamos ver. Thiago Célio. Conteúdo foda. Manda real na lata. Scarpele. Parou de gravar. Os melhores canais que eu conheci aí. Não grava mais. Aí você vê. Ei, BTV. Você vê aquele maluco lá. Qual é o nome dele? O... Porra. Esqueci o nome desse viado, velho. Thiago? Não. É... Ei, BTV. Tudo novela. Tudo armação. Um saco. Caga na cara de todos os inscritos. Aí ela tem um palhaço lá que se finge. Que se finge de garotão. Fazendo teatro dele lá por tudo. Querendo o view a qualquer jeito. Aí ela tem áudio vazado dele aí. Porra. Cariani. Cariani. Esqueci o nome desse cara. Também nem importa. Maluco. Maluco. Significante. Apareceu do nada. E vai voltar pro nada. Beleza? Qual é o outro? O Caio Bottura. Canal muito bom. Pelo menos era muito bom. Aí... O cara tá tentando crescer. Obviamente tá tentando crescer aí no YouTube. Entendeu? Teve que se juntar com uma outra, com a galerinha do Minecraft. Beleza. O cara quer crescer. Fui lá, me desescrevi do canal dele. Pronto. Não assisto mais. Porque não é um conteúdo que eu gosto. Beleza? Mais o que que eu assisti aí? Deixa eu ver. É... Denis Lee. Canal foda. Parou de gravar também há muito tempo. Se vocês quiserem procurar aí. Pode procurar que eu parou de gravar há anos. Anos. Esse canal muito... Era o canal que eu mais gostava na internet. E o conteúdo dele é muito foda. Vocês podem procurar. Tem mais quem? Deixa eu ver. Spooky Houses. Porra. Canal foda demais. Assiste todos os vídeos. Nando Moura também. Assiste todos os vídeos lá. É... Fora esses canais, mano. Não tem muito canal assim que eu assisto. No YouTube eu não sou muito assido do YouTube. Entendeu? Não adianta vir comentar, cara. Eu já tô puto. Tô puto com isso, irmão. Chega dessa porra. Vou começar a banir geral do canal por causa disso, irmão. Não sei nem se esse vídeo vai pro ar. Porque eu já dei muito rage. Mas é isso, galera. Não quero me estender mais. Já tá com 16 minutos. Isso aqui é um áudio, né? Não é nem um vídeo. É um áudio que se eu for postar no YouTube eu vou botar por cima de alguma coisa. Não quero mais me estender nesse assunto extremamente chato. Caralho, esse assunto é muito chato, irmão. Meu Deus do céu. Tô com vontade de dar um soco na minha cara de tá falando disso, mano. Que bagulho de coisa de mongolode. Tô fazendo aqui um papel de retardado que eu não queria nunca fazer na minha vida. Já que eu sou meio retardado mesmo. Ai, que se foda. E que se foda, irmão. A maioria dos canais aí que eu passei, velho. Que grava. Antes que vocês vão falar que eu... Que eu falei de alguém. Isso nunca vai acontecer. Nunca, 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 nunca. Nunca, nunca. A maioria aí grava, velho. Faz um conteúdo maneirão. Por que vocês não vão curtir, velho? Por que vocês só não curtem a porra do conteúdo? Tem que ficar falando de fulano. Tem nego que vem aqui no meu canal falar de fulano e fala de Beltrano. E nem é só uma pessoa só não. Antes era só um. Agora fala de todo mundo. Vai tomar no cu geral, irmão. Vocês... Vocês são mongoloides. Deixa os caras fazer o conteúdo deles lá, irmão. Porra. Vai lá curtir o canal do cara. Curte aqui também. Muita gente fala... Pô, eu curto o teu canal. Curto o canal do fulano. Tô tranquilão. E é isso que tem que ser, irmão. A maioria deles tão trabalhando com o YouTube. Tão... Tão ganhando dinheiro lá com doações. E é isso aí, irmão. E daí cada um vive a tua vida, velho. Eu não dependo disso aqui, não. Você não ganha nada. Que se foda. Se o meu canal não crescer... Meu canal já é grande pra caralho. O meu canal já é gigantesco. Não adianta você falar que não é. Tem um ou outra aí. A maioria dos canais são foda aí. Que grava Rulis, grava Knives. Eu não vejo o que eu sou. Já falei, velho. Não tenho tempo pra essa porra, não. Tenho que gravar aqui pra vocês. Postar um vídeo por dia. Dá trabalho pra caralho. E eu não gosto de ficar à toa. O tempo que eu tenho, eu venho aqui, ó. Pum, vamos gravar. Vamos fazer alguma coisa. Eu não gosto de ficar à toa, não. Pra mim é um prazer. Tá aqui, ó. Durmo quatro, cinco horas por dia. Tá ótimo, velho. Espero levar minha vida sempre assim com algo pra fazer. Porque a pior coisa é você ficar à toa. Beleza? A maioria dos canais são foda. Tem um ou outro, ponto. Fora da curva? Tem. Mas isso é normal. Sobre os haters do canal. Pode xingar à vontade, mano. Os comentários tá aí. Xinga pra caralho. Joga toda a tua raiva pra fora. Porque meu psicológico é blindado, moleque. Eu sempre dou risada de vocês. Até porque... A maioria aí é... É tudo isso aí, ó. Esse jeitêzinho. É só um quadradinho, velho. Só um quadradinho numa página da internet. O que vocês vão fazer, meu? Vai me tacar barbie. Porra. É igual o Nando Moura falou. Vai me tacar barbie. Mas não vai... Você vai me tacar barbie, velho. O máximo que pode fazer... Eu sou do moral pra quem me dá moral. E é isso... E é pra isso que eu vou dedicar meu tempo sempre. Pros meus inscritos. Vou dedicar meu tempo pra quem acompanha aí os vídeos, velho. Que porra. Pra ser... Até pros haters, velho. Eu dedico meu tempo porque muito retermelho assiste meus vídeos todos. E é isso aí que eu aprecio, beleza? Então, todo meu tempo, velho. Isso aqui vai ser a única vez que eu vou falar disso, irmão. Única vez, velho. Eu não acredito que eu tô fazendo isso, velho. Meu Deus do céu, compadre. Eu não acredito. Mas essa vai ser a primeira e última vez. Não vou dar a moral pra merda. Minha moral é pros meus inscritos que são fodas. Que sempre tão aí fechados. Tem gente aí que comenta no meu canal já desde o ano passado. Como se fosse muito tempo. Mas desde o ano passado. Que foi quando eu comecei aí a postar o vídeo. Sou grato a todos que assistem. Mesmo o YouTube me fudendo, irmão. Me fudendo o meu conteúdo. Toda hora tomo desmonetização. Tenho que levar o vídeo lá pra análise aí. Depois eles liberam a análise. Até desliberar eu já perdi. 10 mil visualizações reais em vídeo. Mas enfim, galera. Aí vem vim. Nossa senhora. Eu falei pra caralho. Me desculpa por estar trazendo esse vídeo no canal. Isso aí vai vir como vídeo extra. Mas o meu recado tá dado. Um forte abraço a todos vocês que são aí inscritos fiel. Que não gostam dessa palhaçada. Que pô, a gente já viu lá aquela treta lá da Twitch. Porra, o bagulho foi feio, velho. Feio. Porra, eu fiquei triste pra caralho vendo aquilo ali. Quando eu tava começando a pensar em acompanhar mais a Twitch. Eu vi aquela coisa lá. Porra, velho. Foi ridículo demais. Ridículo. E quem perde com isso é todo mundo. Todo mundo perde. Aí o cara quer ver o Tecnoste não pode comentar porque tá em sub-mode. Aí o cara quer ver lá. Porra, o Ashter não pode comentar porque quer ver o Esquipim. Tá em sub-mode. Tá todo mundo em sub-mode. Não pode comentar. Não pode interagir na live porque tem um monte de gente dando xerique. Porque são gente que quer fuder todo mundo. E é isso, irmão. Beleza? Então o recado tá dado. Forte abraço a todos vocês. Espero que o recado tenha entendido. Se não entendeu, vai tomar no teu cu. Eu já tô 11 semanas aí de dieta restrita. Eu tô puto pra caralho. Eu tô a ponto de pegar uma pessoa e matar de verdade, irmão. Enforcada até a morte. Ver você gargalhando no próprio sangue. O desgraçado, o maldito. Eu já tô com ódio, irmão. Ódio. Eu tô com raiva de tudo. 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 Mas como? Em busca de um objetivo, a gente tem que fazer, velho. Tem que fazer. Tem que engolir mesmo. E não importa o que é que tem que passar. Se você tem que... Se você quer um objetivo, vai passar uma ou outra dificuldade normal. Isso aí a gente revela. Esqueci a palavra. Ih, caralho. Tô dando branco. Caralho. Tô dando branco. Mas é isso aí, galera. Se você assistiu até aqui, deixa teu like. Deixa teu comentário aí. Forte abraço a todos vocês. E... Filha da puta. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.